Gente, começando a Fórmula 1 2018, apresentado por mim, Elisco, seja muito bem-vindo, peço desejar que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Estamos aí na Austrália, vamos lá. Vamos lá, larguei mal. Vamos lá, recuperei a ponta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem camarada, belo começo. Caralho. Vamos lá, completando a primeira volta. Vamos lá. Vamos lá. Deus, aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Raikkonen em segundo, velho em terceiro. Cadê o Hamilton? velho em terceiro, velho em terceiro. Vamos lá. 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 Acelerando. Espreando. Vamos lá. completando a terceira volta com tranquilidade e glória a Deus, aleluia vamos lá vacilo, vacilo vacilo, 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 vacilo vacilo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos abrir a última volta vamos abrir a última volta última volta última volta Glória a Deus, aleluia Vamos lá Vamos lá Vamos lá, eles cunham Ali, eles cunham Ali, eles cunham na última volta Se eu errar aqui, eles passam Ali, eles cunham Ali, eles cunham Vamos lá Ali, eles cunham na última volta Glória a Deus, aleluia Ali, eles cunham Ali, eles cunham Errei, ó Ali, eles cunham 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 do Brasil Simplesmente sensacional, muito bem Glória a Deus, aleluia, brother Assumindo controle, troféu conquistado Surge um novo desafiante Troféu conquistado Eles cunham Eu acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento, a temperatura da pista Tudo Esses carros ganham vida Quando os pneus estão na temperatura certa Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura Melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade E aqui estão os pilotos no pódio Depois dessa corrida excelente Eles se destacaram, como sempre É uma vitória merecida Então, é a Mercedes que fica no topo hoje Gente, obrigado por assistir Deixe comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo